O que acontece em dia, aqui na comunidade de Guilherme, é uma técnica de esse problema de deslizamento. Os nossos locais estão passando por aqui. A série de orientações que nós estamos trazendo em outros dias, a Defesa Civil também dando essa perguntação, o Corpo de Bombeiros, o que transpõe em local de pessoas e saem de regrações de morte dessa cultura. A situação que a gente recebeu aqui, a família, a casa que a gente ainda não sabe da casa. Estão voltando em prol de risco, então a gente orienta aqui, mais uma vez, a gente pede para que as pessoas saiam das casas. Um amigo com segurança. Eu volto daqui a pouco, Alisson Moura. Muito obrigado, o depórter, o Rafael Alves, ao vivo, exatamente, da região da Vila-Adeca. Nós estamos mostrando outros dias, né, a situação também muito obrigada pela população que nós, nessa região também. Estamos tendo mais trabalho para isso, que vai ser uma, você vai estar com o grato, né, o vento é muito forte também na região, nessa patrão, o Rio de Maceió, na Vila-Adeca também. Agora, eu vou convidar.